Caro benfiquista, prepare-se para um comunicado oficial que está a gerar ondas de interesse e especulação nos bastidores do futebol. Mas antes de mergulharmos nesta notícia explosiva, quero lembrá-lo de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe sobre o nosso amado clube. Sim, o que temos para revelar envolve uma figura de destaque do Sporting de Braga, João Motinho, que trouxe à tona um tema polémico e exclusivo. Preste muita atenção. João Motinho não poupou elogios a João Neves, reconhecendo-lhe qualidades extraordinárias que o destacam no campo. O jogador é descrito como extremamente inteligente, com posicionamento isímio e uma agressividade admirável. Motinho sugere que, em termos de características e desempenho, há algumas semelhanças entre ambos, o que levanta questões sobre o futuro de Neves no Benfica. Rumores indicam que gigantes europeus como Manchester United, Real Madrid e Manchester City estão de olho nele, aguardando ansiosamente por uma possível transferência. Agora, a Sociedade Anónima Desportiva do Benfica enfrenta uma decisão crucial. O que será que Rui Costa irá decidir? As palavras de Motinho apenas adicionam combustível à grande polémica em torno do futuro de Neves. Queremos saber a sua opinião sobre esses elogios fervorosos vindos de uma figura tão proeminente como João Motinho. Concorda ou discorda? Deixe seu comentário abaixo. E não se esqueça de ativar o sininho e deixar o like, porque estamos aqui para trazer as notícias mais exclusivas do Benfica diariamente. Obrigado por acompanhar e até à próxima notícia! Obrigado por acompanhar e até à próxima notícia!